Painel solar com a tecnologia HJT. Você conhece? De repente você já até instalou painel com essa tecnologia, mas nem sabe, tá? A tecnologia HJT, ela é abreviação de heterojunção. Eu quero nesse vídeo trazer a explicação, os benefícios, a diferença desse painel com essa tecnologia que já está no mercado. Ó, um dos fabricantes que já está vendendo esse tipo de painel é a Risen e outros aí que já estão lançando também. E eu quero trazer os benefícios, qual a diferença desse tipo de painel com essa tecnologia para os painéis convencionais aí de silício simples. Tá? Então, olha, deixa o like, você que é novato aqui, assina o canal para acompanhar aí as novidades e compartilha essa informação aí nos grupos aí. Vamos lá. Segundo o manual aqui, as informações do próprio fabricante, a Risen, olha, vou ler aqui, olha. O que são módulos HJT? Diferentemente dos módulos tradicionais de silício que utilizam uma única junção PN, ou seja, é um lado positivo e o outro negativo, uma célula comum. Os módulos HJT empregam duas junções, uma de silício amorfo e a outra de silício cristalino, com uma fina camada de material intrínseco entre elas. Essa arquitetura inovadora oferece diversas vantagens em relação aos módulos de silício convencional. Então, ela tem uma camada dupla ali com dois tipos de silício. E aí vem as suas vantagens, tá? O que diferente isso faz? A primeira vantagem é que esses painéis conseguem alcançar uma eficiência de 26%. Já os painéis que não têm a tecnologia HJT, hoje o mais eficiente é 22%, 22,5%. Então, já tem uma geração maior, ou ele entrega uma energia, uma quantidade de energia maior, aí cerca de 4% a mais. Muito bom! Isso já faz com que cada vez mais nós tenhamos painéis com tamanho reduzido, tá? É isso que pode representar aí a questão da eficiência. Quanto maior a eficiência, você precisa de um espaço menor para a captação da irradiação. Vamos lá, segunda vantagem desse tipo de painel da HJT. A degradação por temperatura. Então, é um painel que suporta altas temperaturas. Fazendo com que um dos fatores que diminui o tempo de vida do painel é o dia inteiro, o sol ali, aquecimento. Esse painel suporta mais. Combinado com isso, a vida útil desse painel, ela chega até 40 anos, gerando 90% da capacidade. Sendo que um painel de silício tradicional, quando ele chegar em 40 anos, se ele chegar até 40 anos, ele vai estar entregando só 60%. Então, você vai ter um painel que você vai... Para quem tem quase 50 anos como eu, vai morrer e o painel vai ficar aí gerando. Ele vai ter uma vida útil muito maior. Vamos lá. Outro benefício. A melhora do desempenho é em baixa luminosidade. Ou seja, aquele período de manhã e aquele período do finalzinho da tarde ou nos dias nublado, ele vai ter um desempenho melhor. Ele vai entregar mais energia. Porque ele vai absorver melhor a irradiação. Outro fator que também interfere diretamente no tamanho do painel. A tendência é cada vez mais e a gente no futuro ter painéis potentes com tamanhos reduzidos. Ou painéis que vão ter esse tamanho que é hoje aí, de 2,30 metros, mais ou menos, 2,27 metros, entregando aí 800 a 1000 watts. Isso não está muito longe de acontecer. Vamos lá. Outra vantagem é a flexibilidade da célula. Ou seja, aquele terror de você botar peso ou pisar no painel, ele vai diminuir um pouco porque a célula não vai trincar facilmente. Ela vai ter uma flexibilidade maior do que essas células usadas hoje nos painéis que a gente utiliza aí no mercado. Hoje não pode pisar porque vai gerar microfissuras já com essa célula, com essa tecnologia HJT. Isso diminui um pouco. Não é que você vai poder andar no painel, pisar, botar pressão ali. Mas você vai ter uma resistência maior, diminuir os danos. É por isso que ele entrega lá há 40 anos e vai perder só 10% da eficiência. Muito legal, gente. Eu fico aqui acompanhando a evolução da nossa tecnologia. O mercado vai cada vez mais ter equipamentos mais eficientes, mais potentes e entregando mais qualidade aí nos nossos trabalhos. Legal? Deixe a sua opinião do que você acha aí nos comentários. Você que quer entrar para o mercado, tem potencial, tem conhecimento, conhece pessoas, é influente e não está empreendendo, você está deixando dinheiro na mesa. Se você tem todos os esquisitos para estar nesse mercado atuando, o curso empreendedor solar vai ensinar você a iniciar o seu negócio, estruturar ele, ter ali ferramentas para você fazer todo o negócio, financiamento, engenheiro para fazer a sua homologação, instaladores que você pode contactar para poder fazer a instalação. Você não precisa subir no telhado, você não precisa ser formado em nada, basta entender como funciona o negócio, você contrata, você adquire as ferramentas, os profissionais e você inicia nesse mercado. Já são mais de 36 mil alunos, gente, no curso espalhado pelo Brasil, milhares deles estão atuando no mercado, empreendendo e participando aí desse bolo aí desse mercado. Na descrição eu vou deixar o link no primeiro comentário aí fixado para você conhecer mais do curso empreendedor solar. Até o próximo, tchau, tchau.